Olá, nossa família especial, boa noite. Eu, Moisés Cudiuena, como é de sempre. Hoje já temos o especial da Rosa Arte, mas uma vez, com a menina incrível que eu prometi na edição anterior. Quem é? Apreciei um vídeo para ter noção. Tenho orgulho da mãe zungueira, do pai raboteiro, que vive no chiqueiro, e do calo e seus filhos mesmo não tendo dinheiro. Respeita esse guerreiro, pai que luta mesmo e faz de tudo, e protege de todos e de tudo. A mãe que perdeu a infância para te trazer algum tempo. É a Bia Kanda. Hoje vai conhecê-la um pouquinho. Não na íntegra, não, é só um pouquinho. Para você que não conhece a Bia Kanda, preste atenção. E sem mais delongas, vou chamá-la aqui, no estúdio do A Voz da Arte, rubrica Estrela Sem Brigo. Olá Bia, seja bem-vinda no programa A Voz da Arte, rubrica Estrela Sem Brigo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Uau, o prazer é todo nosso. Antes de tudo, quero agradecê-la por aceitar esse convite, não fiz requerimento, acho que só liguei. Olá Bia, quero te ter no programa. E você atendeu o meu convite sem hesitar. Muito obrigado por esse gesto. O prazer é todo meu. Olá, você não imagina, há pessoas do outro lado querendo saber quem é essa menina que está aí. Uau, eles apreciaram um trecho a pouquinho do seu videoclipe. E aliás, também já recebo mensagens de muitas pessoas perguntando você conhece a Bia Kanda, me leva lá, eu quero conhecê-la, por favor, eu quero vê-la pessoalmente. Então eu disse, não, uma das maneiras, como não podemos trazer todo mundo aqui em casa, uma das maneiras de conhecer a Bia Kanda é convidá-la no nosso programa A Voz da Arte. E hoje estamos aqui para falar das 10 curiosidades sobre você. 10 curiosidades. Dizer que essas curiosidades foram, ou são resultados de pesquisa, de busca, ok? De uma investigação à volta da sua vida. E pedimos imensamente a Bia Kanda para nos confirmar essas 10 curiosidades sobre você. a primeira curiosidade. Com apenas 11 anos, você se empenha no rap dando o seu melhor. 11 anos. Sim, eu me empenho dando o meu melhor. Com 11 anos. Sim. Objetivo é sentar todos no Brasil. Parem de sonhar, a minha presença é uma bênção. Podem acordar. Sou um meio milhão, a minha presença está provada. Eu não canto, eu ensino. Os mando no recreio, mesmo sem tocar o sino. Viva a arte está comigo. Com gorda corvo. Você é a princesa do Rap Luso? Sim. É. Eu acho que... Essa é a primeira curiosidade. Muita gente se pergunta, Bia Kanda é a princesa do Rap Luso? É princesa do Rap Luso? Ela não está a caminho, já está lá no destino, ok? Tem esse mérito. Você, prove isso cada vez mais. A Bia Kanda acaba de confirmar a sua primeira curiosidade. Ela tem 11 anos sim e se empenha no mundo do Rap, dando o seu melhor. É verdade. Filha do Rapper e produtor Lando Kanda. Sim, sou. Sou filha do Rapper e produtor Lando Kanda. Por isso é que o teu nome é Bia Kanda. Isso. Rapper criança e do gueto. Natural do Kazenga. Sim. Luanda Angola. É verdade. Mas, nas outras curiosidades, eu vou fazendo perguntas. É... Eu tenho até as curiosidades, não é? Então, vou transformá-las, né? Já falei. Duas aqui, acho que nas 10 ficaram 8. perguntando diretamente a Bia Kanda. Com quantos anos começou a cantar? Eu comecei a cantar com 2 anos de idade, por influência do meu pai. Porque ela também é Rapper, né? Sim. Sim. Olá, pai. E quantas músicas já tens? Tenho mais de 100 músicas. 100 músicas? Sim. 100 músicas. E você cuspira? Muitos também ficam admirados. É verdade. E outra coisa, você está sempre com mochila, mochila nas costas, em todas as ocasiões. Por quê? Ah, não. Isso aqui é segredo. Não é muito... Muitos perguntam, mas um dia vão saber. Ok. É segredo. Será que eu posso imaginar? Porque o segredo pode ser imaginado, né? Eu posso imaginar um pouco. Mochila de rimas. Epa, não quero te obrigar a desvendar aqui o seu segredo. Então, por favor. Eu estou aqui a desconfiar que seja mochila de rimas, né? É verdade. Contudo, quantos videoclipes já tem? Vários. Vários. Vários videoclipes já viralizando nas redes sociais. Sim. E olha, você tem uma boa performance em todos os vídeos que apareces. Você sabe fazer, sabe ser e sabe estar. Muito obrigada. Parabéns pelo seu talento. Muito obrigada. Eu nunca te vi mal posicionada no vídeo. Percebe? Todos os vídeos que eu já assisti, você está sempre com uma boa performance. A Bia Kanda tem um QI acima da média. Agora vou perguntar. Com quantos anos começou a ler, se tens um QI acima da média? Eu comecei a ler com 4 anos de idade e sozinha. Confirmou a hipótese. Confirmou a curiosidade. Tem mesmo. Só tem que ser alguém com... Só tem que ser alguém com QI acima da média que pude aprender sozinha e com 4 anos de idade. Aprender a ler sozinha com 4 anos de idade. Bia Kanda, você é conhecida só em Angola ou noutros países também? Noutros países também, como por exemplo o Brasil e Moçambique. Em que país onde és mais apreciada? Brasil. Brasil. Sim. Supera Angola? O público do Brasil supera o de Angola? Não sei. Aí é? Acho que vamos fazer uma busca, né? Sim. Para sabermos disso, temos de ver lá as publicações. Quem mais comenta? Não sei. Não sabes, né? Não. Nós vamos descobrir. A Bia Kanda não é apreciada só em Angola, mas também Brasil e Moçambique. Tais longe. Acho que tem lá um espaço para você. Será que já te convidaram para o Brasil? Não. E viver lá? Não. Mas o meu sonho é ir para lá. Ah, ok. Esse convite acho que já existe. Você ainda nunca... Ou seja, esse convite está guardado. Amém. Ok, está guardado. Por outro lado, Bia Kanda, queríamos confirmar outra curiosidade. Com quantos anos subiu no parco? Com quatro anos também. Com quatro anos? Sim. Ah, é? Sim. Esses quatro anos são... Esses quatro anos são... É muito especial. Estorivos, não é? Com quatro anos, ou com quatro anos, a Bia começa a fazer um sucesso. A Bia aprendeu a ler, subiu ao palco. Quer dizer, a estreia da sua carreira é mesmo com quatro anos. E lembras o primeiro lugar onde você cantou? Não, só lembro a primeira pessoa que me levou a um show, que é o Balta Pi. Ah, ok, ok. E levou para um show e você esqueceu o lugar. Aí é pronto, os quatro anos até hoje. Então, é o respeito, né? Eu entendo perfeitamente. A Bia Kanda é a única pessoa que canta na família? Não. O meu pai, a minha mãe e o Boss Danny. É uma família completamente artística, né? É, absoluto. Boss Danny! Ok, ok, ok. O menor, não é? Que se viu a Bia. Boss Danny, muitos conhecem. Na verdade, ele não é o menor. É o menor? Não, não é. Não? Ainda tem mais dois. Ainda tem mais dois. Todos cantam sob inspiração do pai. Sim. A mãe canta. Canta. Ai. Nós então temos um repertório de músicos e a Bia Kanda o que traz nas suas músicas? O que é que a Bia Kanda traz nas suas músicas? Essa é a curiosidade. É a curiosidade. Eu sei que já ouvimos as músicas da Bia Kanda mas agora queremos ouvir o que é que você traz nas suas músicas? Mensagens positivas. Ok. Algumas falo das mães zongueiras outras falo das nossas histórias antigas e outros falo dos nossos pais guerreiros Ok. E outras também falam das pessoas que só criticam e não ajudam. Ok. 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 e falas também de paz e amor será sim também para confiar em si mesmo. Ok. Porque nós temos aí acho que uma energia nós conseguimos fazer alguma coisa sim porque tem muitas pessoas que não se confiam mas tem de se confiar eu ouvi as tuas músicas mais recentes e todas super top Obrigada Mama Este aqui fala da Mãe Guerreira Mãe Guerreira Sim É verdade também Preta Zumbi Fala das nossas histórias antigas da nossa pele Preta Zumbi Sou Preta 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 Zumbi Mas você é claro Preta sou eu Olha só Vamos comparar aqui a cor Você é claro Eu sou Preta Zumbi E você é claro Zumbi Ok Então Meu Tempo Passa Uma música que já tem vindo clipe e lançada Quais são as que participaram nessa música Meu Tempo Passa a minha mãe o meu pai eu e o você Todos da família Sim Então quem quiser conhecer a família do Bia Canda aprecia aí a música O Tempo Passa então o vídeo que já está disponível no YouTube Bia Canda Vai lá E a outra música recente Estrela Estrela Ah sim Estrela Aliás já está a tocar no fundo Estrela Essa música Estrela Por favor como é que surgiu? A inspiração para compor essa letra Até Alia que eu gosto muito de olhar no horizonte Eu gosto mesmo de olhar no horizonte Ok E aí surgiu uma inspiração Ok Que do nada eu preferi fazer uma música a falar sobre as estrelas Estrelas Sim Olhando para o horizonte Sim Eu amo Estrela sempre brilha É verdade Lembra dessa rubrica onde estamos? Estrela sem brilho Como? Rubrica Estrela sem brilho É verdade E você uma estrela Profetizas dessa música que um dia vais brilhar para o mundo Amém Ok Eu quero deixar uma dica para você Todos admiram a estrela cadente Mas ninguém fica admirado com o sol E você é estrela cadente Todos admiram com o teu talento Sabe? Sabe Todos admiram A última curiosidade sobre a Bia Kanda é que ela canta naturalmente É verdade Bia? Você canta naturalmente? Sim Eu canto Não fiz curso de canto Não foi numa escola de música e naturalmente É verdade? Eu nunca fui numa escola de canto Nunca fui quem me deu esse dom Somente Deus Ah é? Prova isso que você canta naturalmente Não temos aqui microfone Não temos cubês para os efeitos aí na voz Vamos então ouvir aqui Se você canta naturalmente Vamos ouvir aqui Faça uma capela de qualquer música Qualquer Tá bem Quero que a guerra acabe Eu quero ser feliz Para minha terra África linda Obrigada Fantástico Nem eu tenho essa voz O cheio é de dela Nem eu tenho essa voz Vou tentar Queiro que a guerra Acabem Roche Tudo natural Via Canda Olha por acaso Mas estranha Já passaste em muitas cadeias televisivas E estações radiofónicas Todo mundo fala bem Admira o seu talento Que via Canda Continua assim Manda seus abraços E uma mensagem Para a sociedade Em geral Porque já estamos No fim da nossa Edição Eu mando Um abraço Para o Colégio Alisandra Vitória Para o Tony Vitara Para todos Que me acompanham E para todos Que estão Comigo Aqui nesta luta E também aproveito Já de deixar O meu contato Para o show 945 70 55 27 E o meu canal Do Youtube É Bia Canda Do Facebook É Bia Canda Canda A minha mensagem Que eu deixo É para que Sigam os seus sonhos E nunca parem De lutar Se confiam Porque isso É muito importante Então vai E manda um abraço Para o Buxido E Brutal Gang Não posso esquecer Ah Bia Canda Uau Obrigado Pela sua participação Pela sua presença Uau Isso nos alimentou Eu Estive aqui Muito famílio Mas já estou Estou saciado Ok Com a sua presença Obrigado Bia Canda E esperamos tela Na próxima edição E aí Para encerrar Deixamos aqui Também Cumprimentos Para o Iconoclasto Qual é o videoclipo Aqui Blá 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 Aquela prévia Que a gente mostrou Na edição anterior Agora assista O vídeo completo Tchau Eu entrei nesse rap Com dois anos E com dois anos Graças a um zambé Nunca mudei de plano Ideias no Buxido Que não se bochão Doro de cabeça Para esses rappers Que parecem tamão De facto estou ligada A amostria A amostria Dester MV Bill Deus abençoa Meus coroas No Brasil Na 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 Para mim No blá 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 Clube de favela Sempre apostou em mim Sel Ter Yo Lu Obrigado.